Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. COD 2019 Review. Tô zoando, caralho. Galera, galera, o COD desse ano promete. Estamos tendo aí diversas mudanças positivas pra franquia, saca? Coisas que eu já cobri, coisas que vou cobrir ainda. Crossplay, a mudança do sistema de DLC e tudo mais, né? Por outro lado, o jogo nem lançou ainda. E já tá causando polêmica. Muita... Eu vou explicar pra vocês o que que tá rolando. Já era de se esperar, certo? Já era de se esperar. E assim, eu acho muito engraçado isso. Galera, delira demais em cima dessas coisas. Principalmente esses jornalistas de bosta, saca? O cara não sabe nada. Mano, puta que pariu, velho. Eu vou explicar pra vocês a situação. Vou explicar o que que tá rolando. O COD desse ano, ele tem como uma das premissas dele. Um lance que tava faltando muito na franquia. Tipo, extremamente. Um dos pontos principais que a galera tava cobrando bastante. Que é justamente o seguinte. Realismo. Os últimos CODs, mano... Cês tão ligado? Cês tão ligado? É... Pulinho. Mochilinha jato. Arminha laser. É... Maluco que entra numa dimensão e sai na outra. É cachorro. É... O cara que é o espadachim e sai rodando, matando. Cês... Cês tão entendendo, né? E aí, a galera da EW, finalmente, né? Depois de tomar aquele pau do Infinity Warfare, parou e falou... Olha, vamos fazer aqui um jogo realista. Um jogo que vai retratar a guerra da forma que ela realmente é, certo? Mostrando tudo que é o escroto mesmo. Que é o que acontece nas guerras, entendeu? Então, assim, uma coisa que tá sendo muito forte nesse jogo, pelo que a gente viu das informações, é justamente isso. É o realismo. E desde que saiu as primeiras informações lá, já dava pra notar que, sim, vai rolar um monte de treta por causa disso. Por causa da forma que eles lidaram com a campanha. E, cara, eu sinceramente acho isso incrível. Acho que tem que rolar treta mesmo. Tem que fazer o jogo do jeito que quiser. Não tem que vir nego falar se pode fazer isso ou não. Vários youtubers foram lá no evento, eles viram duas missões da campanha, certo? E alguns deles retrataram essas missões. E o que acontece? Essas missões tinham algumas cenas que você ficava, assim, meio em choque, sabe? Tipo, assim, pessoas comuns ficavam meio em choque. Que é justamente a intenção da produtora. É justamente essa. É chocar as pessoas com a guerra, com os aspectos da guerra. Porque é isso que acontece na guerra de verdade, mano. E aí, pra quem não tá entendendo nada dessas missões, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que tem de controverso nessas missões, certo? Antes de tudo, vamos recapitular um pouco. O MW-2 teve uma missão também que a galera... Que foi, assim, um tanto controversa, né? Até foi banido em alguns países e tudo mais. Justamente por causa dessa missão. Que era o seguinte. A missão, você basicamente era um terrorista. Você chegava num aeroporto e você começava a metralhar todo mundo. Todos os civis. Era isso, a missão, saca? Tipo, era uma cena pesadona. E aí, o que acontece? Essa galera que foi no evento do Modern Warfare, tá comparando as missões que eles viram com essa missão do MW-2. E falando que essa missão do MW-2 é, tipo, nada perto dos trens que eles viram, saca? Então, assim, deve ter umas cenas muito pesadas. Muito pesadas mesmo. Eu cheguei a ver um vídeo do Prestige Ski, descrevendo as duas missões. Ele descreve muito bem as duas missões. Quem quiser dar uma olhada, entra lá no canal dele. E, tipo assim, na primeira missão, pelo que eu entendi, o lance controverso é porque é o seguinte. Como eles estão infiltrados num lugar e eles estão lutando contra rebeldes. Esses rebeldes é como se fosse revolução, saca? Então, eles têm a aparência de civis, só que eles são armados. Então, você nunca sabe quanto que vai ser um civil, quanto que vai ser um rebelde. E aí, acaba que você mata alguns civis no caminho, entendeu? Coisa que acontece, realmente, na vida real. É assim que funciona. E tem uma parte que tem uma mulher com um bebê, entendeu? Uma mulher com um bebê. E você começa a mirar na mulher com um bebê. E, tipo assim, a mulher, pelo que eu entendi, ela é terrorista também. E aí, você mata ela, alguma coisa assim, saca? Então, a galera achou essa cena pesadíssima por causa da mulher do bebê. Você também mata várias mulheres que estão junto com os malucos lá, né? Os caras que você quer matar. E, tipo, a mulher tá lá de boas e ela saca uma arma, saca? Daí, você não tem o que fazer. Você senta o dedo na mulher, né, mano? Então, assim, a parte controversa que eu vi da primeira missão era essa. A segunda missão já é um pouquinho mais pesada. Porque, tipo assim, nessa segunda missão, você joga na perspectiva de uma garotinha, certo? Você é uma garotinha no meio da guerra. E aí, você tem que sair escondendo. Você tem que sair, tipo assim, fugindo mesmo, saca? Tem o seu pai e o seu irmão e vocês estão fugindo das paradas tudo, saca? E, tipo assim, você pega em arma. E, como é uma menininha, ela não consegue segurar a arma direito. Daí, você começa a fuzilar os caras e a arma vai e é bala pra tudo que é lado. Então, assim, é uma cena pesada também. Você vê uma criança manuseando uma arma, matando os malucos lá e tal. E eu sei de uma segunda parte que começa a rolar uma arma química. Um gás lá e, tipo assim, simplesmente morre todo mundo, saca? E aí, você sai andando no meio do gás e é corpo pra tudo que é lado, assim, ó. Pá, corpo espalhado. Bá, todo mundo morto. Então, assim, pesado também, né? Eu entendo, cara. Eu entendo que não é uma coisa que você olha e fica... Uh, olha que bonitinho. Nossa, que agradável. Mas, cara, é justamente essa a intenção da desenvolvedora. É isso que acontece na guerra. E, sim, é isso pra pior, saca? A guerra é isso. A guerra é um negócio horrível, cara. E é justamente isso que eles querem passar. É justamente essa impressão. É fazer a pessoa sentir mal com aquilo, saca? Porque é o que os soldados sentem. Você acha que o cara tá lá no meio, ele tá feliz. Você acha que ele tá de boa, matando os caras, assim. Nossa, matei 35, velho. Eu sou fera. Não é assim que funciona, saca? Os caras voltam, os caras ficam malucos, saca? Do tanto que o negócio é pesado. Então, é completamente intencional isso, saca? Aí, vem um jornalistazinho. Mano, é a primeira das tretas, essa. Porque, com certeza, quando lançar o jogo, vai ter muito mais tretas, saca? Vocês podem esperar. Aí, um jornalista que foi lá no evento, o cara ficou todo putinho. Ficou todo... Ai, meu Deus. É muito forte para as crianças. Ai, meu Deus. Temos que censurar essas cenas. Tipo assim, o cara querendo jogar no lixo o trabalho dos desenvolvedores. O negócio lá, tudo bem feito, tudo bonitinho. Passando o que os caras querem passar. Porque, ai, as crianças vão jogar e vão ficar traumatizadas. Mano, primeiro que o jogo já tem uma classificação etária lá, né? Mais 18. Se tem criança jogando, a culpa é do pai, não é do desenvolvedor, não. Ninguém tem que ficar sem jogo porque pai é irresponsável, saca? Primeiro ponto. Segundo ponto. Mano, olha... Cara, esse jornalista... O cara se diz jornalista de games há 30 anos. Agora, vamos analisar o QI do cara baseado num trecho de vídeo. Esse é o trecho do cara tentando passar o tutorial do Cuphead. O tutorial. O cara não conseguiu passar o tutorial do Cuphead. Ele ficou, tipo, uma meia hora tentando pular o negócio. E ele não dava conta, véi. Mano, olha isso. Olha a doença do garoto. Qualquer criança de 3 anos consegue pular esse negócio, saca? E o que... Ai, meu Deus do céu. Então, assim, esse artigo desse cara aí deu uma repercussão até engraçada. Muita gente fez vídeo disso aqui já, do cara falando merda. Muita gente tá usando esse clipe dele do Cuphead pra desmerecer ele. Porque, né, convenhamos. O cara quer dar opinião de games, não consegue pular um negócio, véi. Puta que pariu, mano. Ele se diz o verdadeiro gamer. Mas, assim, zoeiras à parte, eu acho muito interessante essa visão que eles estão tentando dar pro jogo. Porque, realmente, tem uma romantização da guerra, saca? Galera acha que soldado é herói. Nossa, eu quero ser um soldado. Eu quero ir pra guerra, matar vários inimigos. E, cara, não é assim, véi. Na realidade, o negócio é terrível mesmo. Tô muito feliz que eles estão prezando o realismo. Eu acho que é o que eles estão fazendo pro jogo completo. Eu também acho que o multiplayer vai ser completamente realista, saca? Vocês não vão ver nada de futurismo no negócio. Vai ser tudo real, tudo arma, equipamentos, tudo que a gente conhece já, saca? Ou, se não, que existe realmente no exército e tudo mais. Porque a gente não tem acesso a todos os equipamentos dos caras, né? Às vezes tem algumas coisas lá que a gente não conhece. Mas, assim, tô muito hypado pra esse jogo. Vou jogar a campanha aqui, com certeza. Jogar junto com vocês. Comenta pra mim se vocês estão hypados. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Dá like no vídeo. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E se inscreve no canal. Legenda por Sônia Ruberti